Rico? Loucamente rico? Eu? Não! Deve ser ele! Querida, eu sou louco por você! Eu quero ficar com você sempre! Agora não! O que está acontecendo? Isso é importante! O que? Um convite para a competição de tatuadores? Sim! O melhor tatuador recebe essa pistola de tatuagem de luxo Super VIP! Como faço para ganhar? Entendo! Você precisa ganhar todas as 5 estrelas! Você tem tanta sorte que sua mãe é a juíza dessa competição! Ótimo! Vou me vestir! O que é isso? A competição de melhor tatuador? Eu vou ganhar com certeza! Em breve terei minha própria calçada da fama! Hã? Uau! A competição de melhor tatuador! Eu tenho que ganhar! Todas as estrelas eram minhas! Oi! Você faz tatuagem? Claro! Sente-se! Ai! Opa! Minha cadeira de papelão quebrou! Você está bem? Eu vou te ajudar a levantar! Espera aí! Vou pegar outra cadeira! Cadê meu cliente? Opa! Hoje não é meu dia de sorte! Espera aí! Eu vou te dar uma máscara facial leve e relaxante! O que você está fazendo? Está me sufocando! Eu não preciso de máscara! Ok! Calma! Vai ficar incrível! A chave é se preparar! Espera aí! Oh! Senhor? Uh! Aqui vem a estrela! Um bom começo! Obrigado por confiar! Você é meu melhor cliente! Nunca mais eu põe os pés aqui! Sai de cima de mim! Bem-vindas ao estúdio de tatuagem da Hélia! Como posso ajudá-la? Essa é a tatuagem que eu quero! Claro! Onde exatamente? Aqui no meu braço! Sem problema! Que cor de tinta você gostaria? Muitas perguntas! Você é uma profissional ou não? Pessoal, ajudem! Qual deve ser a cor desse personagem Rabon Friends? Comente a resposta certa abaixo! Obrigada! Começa! Vai logo! Posso tatuar essa borboleta depois? Espera a sua vez, guarda! Eu vou primeiro! Nosso elegante estúdio de tatuagem está aberto! Estou esperando você! Oi! Eu quero a tatuagem mais legal que existe! Claro! Você veio ao lugar certo! A tatuagem deve ser tão legal que todo mundo vai ficar com inveja! Chamativo! Nossa! Que horrível! Eu te ligo depois! Eric! Você está fazendo isso errado! Sai do meu caminho mãe! Esse cliente é meu! A mãe sabe melhor! Me dá a arma! É... Chega mãe! Faz uma pausa! Eu mesmo termino depois! Então, onde estávamos? Ah! Eu não consigo olhar para isso sem chorar! Pessoal, essa tatuagem só é visível para quem consegue acertar 3 curtidas em 5 segundos! Seu tempo começa agora! Muito cedo para olhar! Preciso preparar a tatuagem! Seguindo todas as normas sanitárias! Não tire o plástico em hipótese alguma! Ok, obrigada! Boa sorte! Ufa! Foi por pouco! Quase pronto! Só um pouco mais de paciência! Vai ser só uma pitadinha! Ah não! Pior momento! Estou sem tinta! Qual é a solução? Exatamente! Vou reciclar minhas tatuagens antigas! Por que não? É uma forma ecológica! Fácil! Dói tanto! O que? O que é isso? O que você fez? Eu não queria uma tatuagem no rosto! Você vai sob total responsabilidade por isso! Chega de tatuagens! Oi! Posso tirar o plástico agora? Não! Ainda é muito cedo! Ainda não? Tudo bem! Vai embora! Ela está viva! Nossa! O que é isso? Que legal! Quer saber como saiu? Acesse nosso novo canal, WowGum! É muito divertido! Eu estou aqui! Cadê todo mundo? Ele já tem três estrelas! Temos que fazer algo sobre isso o mais rápido possível! Ei! Eu quero essa tatuagem! Agora! Claro, senhorita! Ai! Ai! É super doloroso! Isso é uma tortura! Por que você está gritando? Eu acabei de colocar luvas! Ah! Eu sou tão sensível! Uau! Nada mal! Um minuto! Estou quase terminando! O que foi? Que pesadelo! Hã? O que aconteceu? Veja você mesmo! Você estragou meu braço! Eu não vou botar meu pé aqui de novo! Seu salão é um desastre! Menos uma estrela! Ha! Essa foi fácil! Partes aleatórias de um corpo! É um apocalipse zumbi! Já posso tirar o plástico? Não! Me deixa em paz! Eu quero uma tatuagem cara! Com dinheiro assim... Certamente eu tenho algo para te surpreender! Uau! São safiras? Ninguém se mexa! Isso é um roubo! Me deem todo o dinheiro! Nossa! São safiras? Vou levá-las também! Não está saindo! O que eu faço? Essa tatuagem não pode ser roubada! Eu tenho uma ideia! Artista L! Você me daria a mesma tatuagem preciosa? Claro! O que é isso? Eu não entendo! Cadê as jóias? É um rastreador! Você não pode fugir agora! Peguei! Você está preso! Oh oh! Ei tatuador! Adivine quem voltou! Posso finalmente tirar o plástico? Na verdade não! Vou ficar velha antes de ver minha tatuagem! Óculos! Claro! Opa! Eles caíram sem querer! Que sorte! Aqui estão! Coloque os óculos e olhe! Uau! Tão lindo! Muito obrigado! Adorei! Aproveite sua nova tatuagem! Ufa! Oi! Eu quero uma foto da minha namorada tatuada no meu braço! Você pode fazer isso? Claro! Sem problema! Estive aí! Já fiz isso! Eu me formei na escola de retratistas! Vou esboçar o retrato rapidinho! Não! Não ficou legal! Minha mão está tremendo! Nada é o bom o suficiente! Espera um minuto! Eu tenho uma grande ideia! Vamos lá! Aqui! Pressione a sua cabeça por favor! E fique quieto! O que você está fazendo? Querido! Ele quase torceu o meu pescoço! O que você acha que é? Tudo vale a pena por uma bela tatuagem! Tá bom! Vamos lá! Pronto! Pode olhar! O que você acha querida? Você gostou da tatuagem? Claro que não! É horrível! E se eu te pagar? Ok! Estamos bem! Obrigado por seu trabalho! Olá! Ah! Esqueci de desligar o ferro! Você se importa de ser babá? Ei garoto! E aí? Uh! Você precisa de um brinquedo! Você precisa de um brinquedo! Vou trazê-lo em um segundo! Olha o que eu tenho! Opa! Cadê o garoto? Olá! É você? Ah! Uh! Acho que não! Uh! Outro carrinho! E você? Pessoal! Me ajudem! De que cor era a trouxinha do carro que ela deixou para trás? Comente a resposta certa abaixo! É hora de avaliar os resultados do concurso de tatuagem! Estamos prestes a descobrir quem receberá de uma vice e uma pistola de tatuagem de luxo VIP! Aqui! Você pode enxugar suas lágrimas depois de perder! Todos os resultados estão aqui! E o vencedor é... Eric! Tô tão orgulhosa de você, filho! Essa vitória é merecida! Espera aí! Ele fez a pior tatuagem do mundo! Eu comprei óculos novos e vi com meus próprios olhos! Que vergonha! O que é isso? O concurso foi fraudado! Eric é absolutamente o pior tatuador! Corre, filho! Eu não consigo olhar! Vamos lá! A arma será minha de qualquer jeito! Aqui! Sua tatuagem tá pronta! Esses cobras ficaram tão... Biris! E nem um pouco assustador! Mas só se elas não forem reais! Suzy tem tantas pessoas na fila pra fazer uma tatuagem! Uau! Ah! Corne não tem nenhuma! Corne não tem nenhuma! Cai fora, pau! Isso é injusto! Mas eu sei o que fazer! Um pouco da minha poção de assinatura da tinta! Ao trabalho, Suzy Adios Vamos lá, cama Temos que ir Espere um segundo Vou adicionar tinta Ah, quanto tempo mais É isso aí Sua borboleta tá pronta Não é, fofa? Ah, sim Quase parece real Olha minha nova tatuagem Não é linda? Eu sempre quis uma borboleta Não toque É quase real Ah, Deus É realmente de verdade Eca, um bicho Nojento Sai de cima de mim Então, o que você quer? Esse cachorro fofo Ótima escolha Certo Pronto Tá aqui Eu amei Obrigado Sempre quis um animal de estimação Agora eu tenho um cachorrinho Dono Acorda O quê? Um cachorro? Por quê? Espera aí Você parece exatamente com a minha tatuagem E ela foi embora? E ela foi embora E um cachorro de verdade apareceu Acho que descobriu o que tá acontecendo Olha a Suzy Ah, cachorrinho fofo Não, você não entendeu Você tatuou um cachorro em mim E ele foi embora 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 O quê? Eu tô trabalhando aqui Tudo bem Eu vou esperar Pronto Obrigado Esse é um esqueleto perfeito Escuta, Suzy Suas tatuagens são mágicas Elas desaparecem da pele das pessoas E ganham vida Isso é uma estupidez Você não acredita? Eu vou provar Au! Me dá sua tinta Steve, o que você tá fazendo? Ai! Quase pronto Aqui, olha E daí? É apenas uma tatuagem E não uma boa Espera aí Precisa de tempo Não adianta O quê? Mas como? Isso é um relógio de verdade Te disse Sua tinta de tatuagem Pode cumprir desejos Tô com fome Que tal uma pizza? Estou encomendando Sua pizza Você precisa pagar por isso Suzy vai pagar Eu? Mas eu não tenho dinheiro Espera um segundo Espera aí Mais alguns minutos Está prestes a ver Toda uma caixa de dinheiro Uau Tá aqui Ingo Opa A mala tá vazia por dentro Sem dinheiro Sem dinheiro Sem pizza Ei Por que precisaríamos de dinheiro? Basta fazer uma tatuagem de pizza Ótima ideia Ah, que delícia Ei Suzy Cadê minha pizza? Oh Querida Vovó Angel Querida Vovó Angel quer uma tatuagem de dragão Claro Sonho com isso Desde que era jovem Espera aí Recebi uma ligação Olá Vovó Angel Vovó Angel aqui Ainda estou viva Estou numa loja de tatuagem Fazendo uma tatuagem Isso é um celular? Prepare-se vó Vou lhe dar um novo aparelho Aqui está seu iPhone 135 É um protótipo Eu te ligo depois Isso não é um dragão Espera aí Você vai amar Ok Uau Tcharam Ah, que milagre Como eu faço pra usar? Pra quem eu ligo? Cadê os botões? Opa É inútil E nenhum dragão? Olá Informações Eu preciso de uma loja de tatuagem diferente Um novo cliente Ei Isso não é justo? Ei, me traga café Eu quero o Homem-Aranha em todo o meu braço Ok Aqui está o seu café Eca, que nojo Quem faz café assim? Qual o seu problema? Amigo Você está pedindo Depressa, Suzy Sua gata está em trabalho de parto Vou terminar sua tatuagem O quê? Steve, o que você fez? Relaxa Está tudo ótimo aqui Não Temos que consertar O que é? Isso é algum tipo de híbrido? Espera aí Ah, não, não, não Suzy Fica bem nele O quê? Você vai ver o que vem por aí, idiota O que está acontecendo? Opa Obrigado, Aranha Ah, não O quê? Estou com medo dos esqueletos na tela Uh-oh O cara para quem fez uma tatuagem de esqueleto Temos que salvá-lo Agora mesmo Bem, quem vai primeiro? Pedra, papel, tesoura Ok Eu vou entrar Boa tarde, queridos convidados Senhorita esqueleto e eu estávamos esperando por vocês É... Oi? Por que você está tão surpreso? Entre Senhorita esqueleto preparou o jantar A senhorita esqueleto não tem um osso ruim no seu corpo Ela é uma ótima cozinheira Ela não come nada e é muito magra Apenas pele e osso Quero dizer Apenas ossos Apenas ossos Entenderam? Ah, você é hilário Senhorita esqueleto Sirva-nos a sobremesa Ela assou biscoitos gostosos Temos que ir Estamos atrasados Obrigado por nos receber Você já está indo embora? E os biscoitos? Não leve para o pessoal, senhorita esqueleto O que fizemos? Suzy, pensa Tem mais alguém que precisamos salvar? Jack Eu dei a ela uma tatuagem de fogo Corre! O que está acontecendo? Depressa Eu esqueci minha pistola de tatuagem Steve, distrai ela Distraí? E aí? O tempo está bom hoje Está ótimo Mas eu gosto mais da chuva Sim, tem algo especial nisso Cadê ela? Ah O polvo anti-estresse Feliz Triste E feliz de novo E triste Ah, esqueci Armas de tatuagem E tinta Vamos Depressa, Steve Braço Sim, ok Espera aí, Jack Só um pouco mais Ufa Finalmente Aqui está um extintor de incêndio Tenha um ótimo dia Uau Olha esse vestido Eu quero mesmo Eu tenho uma ideia Steve Espera aí Parado Restam mais algumas dobras Voa lá Vamos Meu vestido novo Opa Tamanho errado Vou ter que fazer um maior Aqui Boa Eu nasci pra ser designer Opa Ei O que eu estou vestindo? Na verdade Esse corte me cai bem O que? Eu fico bem Mesmo assim Ah, não Steve Steve Essa tinta é suficiente apenas para um desejo Ok Temos que escolher com cuidado Ok Pronto Que tal uma viagem a Paris? Talvez apenas um croissant Não Isso também não 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 Que tal um carro? Seu lagarto está pronto Parabéns Ah, o lagarto ganhou vida Essa tatuagem é muito real Meu salão de tatuagem já viu dias melhores Nenhuma consulta hoje Ou amanhã Como vou pagar o aluguel? Estamos falidos E a eletricidade foi cortada Vou ter que fechar meu estúdio de tatuagem Mãe Estou pronta pra trabalhar E eu estou pronta pra você assumir a loja Quê? Esse lugar não está fechado Como é que é fechar nossa loja? Eu não tenho ideia do que fazer Pensem em algo Que tal chiclete? É ótimo Mas não ajuda Talvez isso possa ajudar Tinta mágica! Vamos dar uma chance Por quê? Em quem vamos experimentar? Que bela fênix Está viva! Uau! Conseguimos! A loja de tatuagem vai ficar aberta E faremos uma tonelada de tatuagens mágicas Ah não! Nosso Playstation está quebrado! Espere um segundo Vamos ver quanto custa um novo Olha, aqui está! O quê? O que é isso? Uma tatuagem que realiza desejos? E são apenas 200 dólares! Essa é a nossa chance! Vamos! O que eu acabei de ouvir? Uma tatuagem que realiza desejos? Ah! Vou pôr as mãos dessa tinta mágica! Ou então não sou Paul Parker! O lendário vilão! Vi esse desenho no Instagram! Vi esse! Ou talvez esse! Ah não! Meu telefone morreu! Eu vou te salvar! Um carregador de telefone! É isso que você precisa! Uau! Agora vamos ver esse desenho! Não diga mais nada! E eu gosto desse! Uau! Obrigada! A partir de agora o Instagram estará sempre ao meu lado! Você pode usar o Instagram até seu braço cansar! Bom trabalho, Steve! Boa tarde! Eu quero uma tatuagem! Mas não sei o que fazer! Ah! O que você acha das luvas de boxe? Ou um crânio? Sério, Steve! Essa doce menina precisa de algo melhor! Como esse unicórnio! Um unicórnio? Não! Um crânio é melhor! O que devo fazer? Nenhuma ideia! Eu vou fazer isso! O quê? Ei, pessoal! O que vocês acham que essa garota escolheu? Comente suas respostas abaixo! Estou com fome! Hum! Vou pedir comida! Quase cheguei! Um pouco mais! Caramba! Tenho medo de altura! Que barulho é esse? Estou ouvindo coisas? Ninguém! Ah! Uma pistola de tatuagem viva! O que você está fazendo? Hum? Certo! Você é de uma agência de marketing! Distribua panfletos do nosso salão de tatuagens! Obrigada! Tatuagens mágicas! Muito acessível! Pegue dois panfletos e ganhe um grátis! O que eu estou fazendo? Eu sou um super vilão! Hum... Olá! Você! Eu te conheço! Você veio para uma performance, não é? Não! Você não parece bem! Você pode fazer uma tatuagem na minha barriga? Claro! Ai! Ah! Funcionou! Duzentos dólares pelo seu trabalho! A tinta é minha! Hahaha! Estou prestes a realizar todos os meus desejos! Vamos, dinheiro! Apareça! Ei! Vá para a minha carteira! Não? Isso é estranho! Vou tentar de novo! Eu vou fazer uma pizza dessa vez! Também não funciona! Que tal um caderno? Um Playstation? Tênis novos? Nada está acontecendo! Qual é o problema? Ah, não! Isso não é tinta mágica! Eu falhei! Surpresa! Feliz aniversário, Suzy! Querida, isso é pra você! Uau! Mamãe! Você tem um igual a esse! Ah, não! Eu não tenho um presente! Eu tenho que inventar alguma coisa! Aí está! Seu presente está pronto! Suzy, isso é pra você! Ei, Steve! Obrigada! O quê? É uma caixa vazia? Só um segundo! Já sei do que você vai gostar! Escanee esse código QR! Steve, o que é isso? Uau! Steve! Essa é a minha foto favorita! Obrigada! Querida fada, por favor! Faça meu desejo se tornar realidade! O que temos aqui? Um papagaio? Abra cadabra! Ei, minha varinha! Funcione! Está quebrada de novo! Ok, Google! Onde posso encontrar magia? Hum! Essa loja de tatuagens mágicas realiza desejos! Eu não tenho escolha! Eu acho! Boa tarde! Eu preciso de uma tatuagem mágica! Então esse é seu desenho! Fale com a artista! Oi! Eu preciso de um papagaio! Claro! Vamos começar! Au! 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 Uau! Há dois deles! Obrigada! Fada? Quem vai pagar por isso? Querida, seu desejo se tornou realidade! Uau! Papagaios de verdade! Eu estou tão feliz! Eu estou tão feliz! Uau! Olha essa garota! Ela é o meu sonho! E eu sei como torná-lo realidade! Au! 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 Essa é a melhor tatuagem de todos os tempos! Uau! Oi, meu amor! Eu quero te beijar! Opa! Espero que ninguém tenha visto isso! Aqui está, meu precioso! Quem é esse? Eu não tenho ideia! O que você está fazendo aqui? Hahaha! Ele tem uma arma! Ah! Isso é só um pente! Ah! Obrigada, Steve! Quanto tempo vai demorar? Terminei! E eu quero essa tinta mágica! Pedra, papel e tesoura! Ganhei! Você não vai levar! Perdedor! Oi, gente! Eu ainda quero saber por que preciso dessa tatu! Por favor, espere um segundo! Ah, sim! Obrigada! Prepare-se, Paul! Bom golpe, Suzy! Casais felizes estão por toda parte! Mas minha namorada está atrasada! Querida, onde você está? Eu não vou! Estou com o coração partido! O que é isso? Uma tatuagem que realiza desejos? Eu tinha uma ideia! Você é meu sol! Gente! Eu quero uma tatuagem mágica! Que design você gostaria? Nada disso! Eu tenho minha própria visão! Eu gostaria de fazer uma tatuagem dessa garota! Claro! Você é tão sortudo! Opa! Steve, o que você fez? Está tudo bem! Deve haver algo especial sobre essa garota! Sinto muito! Eu amo tudo nela! Boa sorte, amigo! Você não merece esse dinheiro, Steve! Seu café, senhor! Ei! Isso não é suficiente! Eu preciso de mais café! Claro! Esse cliente vai beber todo o nosso café! Aqui está sua própria caneca! Uau! Obrigado! Isso será suficiente para uma hora! Eu amo meu trabalho! Aqui estou! Onde está a tinta mágica? Aqui não! Aqui também não! Que maldição! O que aconteceu? Nossa loja? Qual é o problema? Suzy, olha! Aqui está uma mensagem! Mas eu não entendo! Pessoal, vocês poderiam comentar abaixo o que esse vilão está tentando nos dizer? Não sobrou quase nenhuma tinta! Que desejo devo fazer? Talvez um Xbox? Ou um hambúrguer delicioso? O quê? Faça uma tatuagem de um dólar! Tudo bem! O quê? Não! Por que ele é tão lento? Ele deve estar cochilando! Vamos! Desenhe mais rápido, Steve! Não! Esse pote de tinta mágica é pra você! Pra mim? Sim, todo o seu! Obrigado, pessoal! O que ele está fazendo ali? Finalmente vou ter um cachorro! Paul? Isso é loucura! Esse era seu grande desejo! Que fo... E aí E aí